Música Olá, o Dia Mundial da Água é celebrado desde 1993, resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco 92. A ONU prevê que em 2030 a população global vai necessitar de 35% a mais de alimento, 40% a mais de água e 50% a mais de energia. Como fechar essa conta? Sobre o assunto vamos conversar com o Patrick Thomas, superintendente adjunto de regulação da ANA, Agência Nacional de Águas. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, como vai? Tudo bem? É um prazer estar participando desse programa. E estar podendo trazer informações para esclarecer aqui aos espectadores da emissora sobre a gestão de recursos hídricos no Brasil e o que tem sido feito nessa área. Bom, o Dia Mundial da Água tem como tema água e emprego. A gente sabe que água e desenvolvimento caminham juntos, né? Não dá para separar esses dois temas, né? Não, é impossível. A gente sabe que a água é um insumo necessário para o desenvolvimento econômico. Sem água, nós não temos irrigação, nós não temos indústria, nós não temos geração de energia, especialmente no Brasil, que a nossa matriz energética é predominantemente hídrica. E nós não temos também como abastecer as pessoas nas cidades. Então, a água é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. Agora, o Brasil tem água em abundância, mas o nosso problema é que está mal distribuído, né? É verdade. Nós temos a maior reserva de água doce do mundo, né? Isso causa uma falsa impressão na população de que o Brasil é abundante em água, né? E, de forma geral, é verdade. No entanto, essa água está muito concentrada em uma parte do país. Três quartos da nossa disponibilidade hídrica estão na região amazônica, onde vive apenas 5% da população. E o outro um quarto está dividido no restante do país, onde está 95% da população. Ou seja, a gente tem muita água onde tem pouca gente e tem pouca água onde está todo o restante da nossa população. E, além disso, nós temos problemas de secas recorrentes na região nordeste e temos problemas também de poluição, de excesso de uso nas regiões sul e sudeste. Então, na verdade, o Brasil não é um país como um todo abundante água e nós já enfrentamos sérios problemas de escassez de água. Bom, falando em escassez de água, né? Foi muito noticiado durante o ano passado, né? A questão da crise hídrica no sudeste, lá, o Cantareira, enfim. A gente pode dizer que a crise hídrica chegou ao fim? Não. Infelizmente, ela ainda não acabou. Na região sudeste, ela diminuiu, porque nós tivemos, ao longo dos últimos meses, uma boa quantidade de chuvas, mas ela ainda não acabou. E na região nordeste, ela se agravou, né? Na região sudeste, como eu disse, com as chuvas nos últimos meses, os reservatórios tiveram uma excelente recuperação, né? Nós estamos hoje com o sistema Cantareira com cerca de 33% do volume útil, o sistema do Paraíba do Sul, que atende a região metropolitana do Rio de Janeiro, com cerca de 40%, e o sistema de São Francisco com 33% também. Então, nós temos um terço, mais ou menos, né? Da disponibilidade total desses sistemas, o que é muito bom. No entanto, se a gente olhar para o passado, né? Nessa mesma época do ano, que é a época do final do período de chuvas, né? De outubro até março, esses reservatórios sempre se recuperam, porque é o período de chuvas. E aí, a partir de abril, começa o período de seca, e eles precisam estar com um bom volume armazenado para enfrentar o período de seca. Ou seja, essa história pode se repetir? Pode. E se a gente olhar o histórico, tirando a estiagem de 2014 e 2015, a crise hídrica, nós nunca tivemos um volume como nós temos hoje. Ou seja, eles nunca estiveram tão baixos no mês de março como eles estão hoje. Tanto o Cantareira, como o sistema do Paraíba do Sul, como o sistema do São Francisco. Então, a situação não é boa ainda. Nós não podemos dizer que a situação se normalizou. Já no Nordeste, a situação se agravou. Nos últimos cinco anos, os reservatórios têm diminuído progressivamente. Em 2012, nós tínhamos 65% de armazenamento. Hoje, nós temos 22% de armazenamento no reservatório equivalente do Nordeste, que é uma soma de todos os reservatórios que são monitorados pela ANA. Ou seja, a situação se agravou do ano passado para esse ano, e a tendência é que se agrave mais ainda ao longo desse ano, com chuvas previstas abaixo da média. E o que dá para fazer emergencialmente a curto, médio e longo prazo? Olha, no curto prazo, nós temos que continuar com as ações de gestão que estão sendo implementadas. Uma delas é a restrição de usos. Então, quando um reservatório não tem capacidade de atender aos usos que dependem dele, por exemplo, as cidades, mais os sistemas de irrigação, mais, eventualmente, indústrias, é preciso restringir esses usos, diminuir a quantidade de água que é retirada desse reservatório, para que aquele volume possa durar mais tempo e chegar até a próxima estação chuvosa. Então, por exemplo, um caso do reservatório do Boqueirão, na Paraíba, o reservatório Epitácio Pessoa, lá foram suspensas as atividades de irrigação no entorno do reservatório, e foi reduzida a vazão para abastecimento humano, no caso da cidade de Campina Grande. Hoje, em Campina Grande, os moradores só recebem água metade da semana. Eles passam metade do tempo sem receber água, outra metade recebendo água. Infelizmente, essa foi a medida necessária para fazer com que os volumes durassem até a próxima estação de chuvas, e a gente não tivesse a interrupção total do abastecimento. Nós temos outros reservatórios do Nordeste, outros corpos hídricos, onde estão sendo implementadas as ações de restrição de uso. Traduzindo em miúdos, isso aí é racionamento, né? É, a forma como a companhia de saneamento vai repassar essa redução de uso para os consumidores finais é uma decisão da companhia, né? Tem outros casos em que as companhias podem reduzir a pressão na rede, então, com isso, você diminui a quantidade de água que chega nas casas que estão no final da rede, ou estão em locais mais altos durante algumas horas por dia, né? Ou você pode cortar totalmente a água durante alguns dias. Então, existem várias formas de se gerenciar essa diminuição. O que cabe a nós, que somos os órgãos gestores, é reduzir a quantidade de água que é retirada do rio ou do reservatório. E a companhia de saneamento define como que ela vai repassar essa redução de água que ela tira do rio para os seus consumidores finais. Tem programas de bônus também para quem reduzir a sua demanda, ou de ônus para quem aumentar o seu consumo. Então, existem várias formas da companhia de saneamento administrar essas reduções de vazão. Essa estratégia vale também para a região sudeste? Vale também para a região sudeste, né? O exemplo do Cantareira, em que foi necessário reduzir as vazões retiradas pela Sabesp do sistema Cantareira, de 33 m³ por segundo para cerca de 14 m³ por segundo, ou seja, menos da metade do que originalmente era retirado. E coube a companhia de saneamento definir como que ela iria administrar essas reduções. No caso da Sabesp, ela buscou água em outros mananciais, como o sistema Alto Tietê, Guarapiranga, e também implementou um sistema de bônus e ônus, além da redução de pressão na rede. Então, essa é uma decisão que cabe às companhias de saneamento. Cada uma tem uma forma de administrar essas reduções. Mas, de forma geral, para que os mananciais consigam passar pela crise, é preciso reduzir a retirada de água deles, o consumo das cidades e de outros usuários. Como eu falei, eventualmente até a irrigação precisa ser suspensa. E aí o cidadão é diretamente atingido, né? Ou seja, ele também tem que fazer parte desse esforço, né? Sim. É necessário que a população também reduza o seu consumo em casa. Às vezes as pessoas têm a ideia de que é uma redução muito pequena e que isso não vai fazer efeito. Mas quando você pensa em cidades com 1 milhão de habitantes, 10 milhões de habitantes, que é o caso do Rio de Janeiro, ou 20 milhões, a região metropolitana de São Paulo, se todos fizerem um esforço de redução, a soma desse esforço tem um impacto, claro, na preservação dos mananciais. Bom, a gente acompanhou também o conflito pelo uso da água do Rio Paraíba do Sul entre Rio de Janeiro e São Paulo. Enfim, o que diz a legislação? O que pode, o que não pode? O que é permitido? Eu queria que você esclarecesse. Essa discussão se iniciou quando o governo de São Paulo tomou a iniciativa de fazer uma transposição para retirar a água do Paraíba do Sul para o sistema cantareira. E essa é uma outra forma de você conseguir superar uma crise hídrica. Eu falei que no curto prazo é preciso fazer restrição de uso, que é a medida imediata que você pode adotar, mas no médio e longo prazo existem outras medidas. E uma delas é o aumento da oferta de água, é você trazer mais água para dentro do sistema. Esse caso específico é um caso clássico de aumento da oferta de água. Então você vai buscar água em outra bacia hidrográfica para aumentar a quantidade de água disponível hoje no sistema cantareira. Essa transposição é de 5 metros por segundo e retirar a água do Rio Paraíba do Sul. Na verdade, ela retira água de um afluente do Rio Paraíba do Sul, que é o Rio Jaguari, que conflui para o Rio Paraíba do Sul. E lá houve uma discussão porque essa retirada ia trazer um impacto para os outros usuários que estão na bacia do Rio Paraíba do Sul. E nós temos o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais que estão rio abaixo dessa retirada. Qualquer gota de água que você tire de um rio afeta os usuários que estão localizados nesse rio abaixo. E a discussão, então, que se fez naquele momento teve o objetivo de encontrar uma solução que permitisse viabilizar essa retirada para atender a população de São Paulo sem prejudicar os usuários que estão na bacia do Rio Paraíba do Sul. E nessa discussão se encontrou uma maneira mudando as regras de operação da bacia porque essa bacia, é bom lembrar, tem quatro grandes reservatórios que disponibilizam as vazões para os usuários da bacia. Então, com a mudança das regras de operação desses reservatórios foi possível, então, conciliar os dois interesses. De um lado, atender a população de São Paulo e de outro, manter a garantia hídrica para a população que vive na bacia do Paraíba do Sul. Então, pode ser considerado como um caso de sucesso de integração de gestão de recursos hídricos entre os estados no âmbito da bacia hidrográfica. Bom, a gente tem água em abundância, está mal distribuído, mas nós temos água em abundância, né? Mas, de uma certa forma, a gente não pode se acomodar e esquecer de fazer pesquisa, por exemplo, na questão da dessalinização, na questão da reciclagem da água, né? Como é que está esse processo aqui no Brasil? Sim. Uma outra forma de aumentar a segurança hídrica, além de buscar outros mananciais, né? É buscar alternativas de abastecimento. A dessalinização, por exemplo, é uma alternativa. No entanto, hoje, ela ainda tem um custo muito alto e ela também está restrita às cidades litorâneas, né? Na época da crise de São Paulo, se levantou essa possibilidade. Só que a cidade de São Paulo está a mais de 800 metros de altitude do nível do mar. Então, além de você dessalinizar a água do mar, você teria que bombear essa água 800 metros assim para chegar na cidade de São Paulo. E isso inviabiliza essa solução. Mas, para as cidades litorâneas, é possível. A cidade de Barcelona, por exemplo, ela tem um sistema de abastecimento de água, proveniente de água do mar, com plantas de dessalinização. Mas, hoje, para a nossa realidade no Brasil, ainda é um custo muito alto, maior do que as soluções que já existem. Agora, outra solução que é viável e pode ser implementada, é a construção de reservatórios ou ampliação da capacidade de reservação das bacias. O reservatório, ele funciona como uma caixa d'água. Na época em que você tem uma boa quantidade de água, que é a época de chuvas, você armazena, você enche o reservatório. Na época de seca, você utiliza aquela quantidade de água que você armazenou. Isso se chama regularização de vazões. E, quanto mais reservatórios nós tivermos e maiores esses reservatórios, maior a nossa capacidade de regularização de vazões e maior a nossa capacidade de enfrentar períodos de seca. Então, no Nordeste, por exemplo, onde a gente enfrenta períodos de seca de anos, nós estamos no quinto ano de seca agora no Nordeste, você precisa de reservatórios que tenham grande capacidade de regularização para poder acumular nos períodos em que tem chuva e depois usar essa água por quatro, cinco anos nos períodos em que não tem chuva. Então, nós temos defendido o aumento da capacidade de regularização por meio da construção de reservatórios. Outra medida é a construção de sistemas de adução de água para fazer a água chegar desses reservatórios até onde existe o consumo, até as cidades. Então, canais, adutoras e até sistemas de transposição de água são necessários para fazer a água ser transportada de onde ela está acumulada até onde ela é consumida. Está certo, Patrick. Muito obrigada, então, pela sua aula, pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Obrigada. Bem, outras informações, então, na página da Agência Nacional de Águas. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.